A gente vai falando agora com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, o empresário Fernando Jurado. A gente tem falado bastante sobre a Associação Comercial, a importância dessa instituição aqui para Três Lagoas. E hoje a gente vai bater um papo com o Fernando Jurado para falar um pouquinho mais dessa entidade tão importante para a nossa cidade. Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Ana, bom dia. Mais uma vez, uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, podendo dessa vez falar da Associação Comercial. Bom, antes da gente falar da Associação Comercial, a gente estava falando do Torneio de Pesca, que é um evento importante para a cidade. A gente sabe, né, Fernando, que você também é um amante do Rio, faz questão de divulgar. E a gente falou agora há pouco da importância desse evento para o turismo e para a economia local. Você, quanto presidente de uma entidade que lida com os empresários, enfim, com o comércio local, como que avalia esse evento para a cidade, para o turismo e para a economia de Três Lagoas? Bom, primeiramente, eu hoje não sou mais da PTL, mas já fui da PTL. E eu tenho falado para os dirigentes lá da PTL, que é uma entidade fantástica. Eu admiro muito o trabalho que eles fazem. Não é à toa que eles hoje desenvolvem um dos maiores campeonatos do Torneio de Pesca Esportiva do Brasil. O Torneio de Pesca é extremamente importante. A gente faz questão sempre de estar participando. Já participei como pescador, já participei como assador de churrasco para o pessoal lá. E é muito bacana estar com eles, né? E a importância de que isso tem para o turismo de Três Lagoas. Eu tenho dito aí, agora já no campo institucional, que o turismo é a nova porta do desenvolvimento de Três Lagoas. A gente tem apostado nisso. Eu tive ontem, antes de ontem, eu estava em Lençóis Paulista, e conversando com algumas pessoas, e o cara falou... Aí eu falei que tinha de pescar no Pantanal. Ele falou, cara, por que você sai de Três Lagoas para ir pescar no Pantanal? E aí falou assim, a quantidade de peixe que vocês têm ali no Jupiá, para pegar ali, ou na parte do lago, os Tucunaré, são muitos. A gente não precisa... Só que, Iana, a gente não tem guia de pesca, a gente não tem estrutura de pesca nenhuma para atender nesse sentido. É uma cidade com grande potencial, por isso que eu digo que o turismo é uma nova porta do desenvolvimento da nossa cidade. E precisa, né, Fernanda? A gente sempre vê, você inclusive faz questão de divulgar todo esse potencial, mas precisa disso. Inclusive tem que ter essa autorização da CTG, o próprio município precisa investir mais nessa área, porque pode gerar muito emprego também, né? Nós estamos trabalhando forte lá a nível de aliança, a PTL faz parte da aliança de entidades, no sentido de que resolver primeiro essa questão do uso da Marcha do Rio, até por conta de que a parte de cima do Paraná, em Três Lagos, é um lago, né? E ele está condicionado à CTG, então a gente precisa de resolver isso. Estamos trabalhando forte nesse sentido, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, junto com o Moraes, né? Já temos avançado em alguns passos. A Brasel, especialmente, tem liderado esse trabalho e tem feito um trabalho muito top, junto com a Prefeitura, no sentido da gente começar a pensar um novo momento para o turismo em Três Lagos. Bacana. Mas vamos falar da Associação Comercial, né, Fernanda? A gente viu aí, você já fez parte da AGE, Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas, da PTL, que lida com a questão da pesca esportiva, faz parte do Brutus, aí uma equipe de churrasco que divulga a cidade, enfim. E agora isso também está à frente da Associação Comercial. Você está sempre participando dessas associações, entidades, ajudando, contribuindo com a sociedade de alguma maneira. E agora, à frente da Associação Comercial, e a gente está vendo o seu trabalho no sentido de resgatar essa associação que é tão importante para a cidade, para a sociedade. Como que está o trabalho aí à frente da Associação Comercial? Você puxou historicamente esse papel que eu venho desenvolvendo desde 2015, né, junto com essas entidades. E acho que foi em 2016 ou 2017 eu participei de uma caravana do SEBRAE, é importante falar disso, que levou a gente para Maringá. Fomos eu, eu era da Age na época, foi a Glaucia, presidente da Associação Comercial na época, foi a Jose, uma série de empresários da cidade. E lá em Maringá eu tive contato de como que a sociedade civil organizada transformou aquela cidade na melhor cidade do Brasil, né. Eu pude conhecer o papel da Associação Comercial no processo de capitanear todo esse processo de organização da sociedade civil organizada, e lá eu percebi o quanto que se a gente tiver organizado do ponto de vista das nossas entidades, a gente pode fazer um papel político importante sem ser político. Às vezes as pessoas falam, ah, o cara quer ser político, não quero ser político, não quero ser político. Pelo contrário, eu tenho dito que a gente consegue fazer política das nossas associações sem precisar passar diretamente pela questão político-partidária. É isso que a gente quer fazer. Então, por isso que a gente, eu tenho trabalhado muito forte desde essa época, e chegar à Associação Comercial foi muito prazeroso, porque é uma entidade que tem 95 anos de idade. É uma cidade que esteve presente em todas as discussões de Translagoas desde o início da nossa sociedade translagoense. Uma entidade que só não é mais velha do que o Hospital Auxiliadora. Ela é mais velha do que todas as... Mais velha do que todas as outras... Vamos dizer assim, mais velha não, mais experiente do que todas as outras entidades de Translagoas. Então, o fato de chegar à Associação Comercial era a vontade de fazer a Associação Comercial do tamanho que Translagoas merece. Fazer da Associação Comercial a casa do empresário de Translagoas. Fazer da Associação Comercial um lugar onde o empresário sentisse vontade e prazer de estar e dizer esse aqui é o meu lugar. A gente trabalhou muito forte no primeiro ano de mandato no sentido de estruturar financeiramente a Associação Comercial, que tinha um problema financeiro drástico, gigante. A gente estruturou ela financeiramente, fez os cortes que precisavam de ser feitos, trouxe a Associação Comercial para algo que tivesse uma saúde financeira bacana. Depois nós fizemos investimentos em prédio, Ana. Não sei se você se lembra aqui que era o prédio da Associação Comercial. As pessoas iam à Associação Comercial e andavam sobre cacos que o chão ficava soltando. Hoje a gente tem uma Associação Comercial reformada, pronta para receber o empresário. E agora nós estamos entrando na nova fase do nosso projeto para a Associação Comercial, que é transformar ela, de fato, na casa do empresário de Três Lagoas. Para isso acontecer, nós temos que colocar os empresários dentro da Associação Comercial. Então, hoje nós temos uma casa organizada, uma casa estruturada, uma casa que já mostrou que tem o potencial. Olha o trabalho que nós fizemos nesses últimos anos, no sentido da construção política da nossa representação. É um trabalho, a gente teve um encontro agora de associações comerciais em Campo Grande, é um trabalho reconhecido a nível estadual, o que a Associação Comercial de Três Lagoas fez no sentido de defender os empresários de Três Lagoas durante esse período de pandemia, na construção que nós fizemos. É isso que nós queremos fazer. E o intuito de estar aqui hoje, Ana, é para dizer para o empresário, que nesse momento está ouvindo essa entrevista, dizer que a Associação Comercial quer você. colocar na sua cabeça a pergunta, por que eu não estou na Associação Comercial? Por que eu não estou na entidade que defende os meus interesses? Uma entidade que já mostrou que tem credibilidade, que constrói através do diálogo, e que pode ser muito maior do que é hoje. Essa é a ideia. E quais são os benefícios, os serviços oferecidos pela Associação Comercial? Qual é a vantagem de você ser associado? Quando me fazem essa pergunta, eu sempre preciso começar pelos produtos propriamente dito. Então, a Associação Comercial é a detentora em Três Lagoas da questão do SCPC Serasa, do SCPC Boa Vista. Então, hoje, esse serviço passa pela gente. A gente é a entidade que tem o know-how disso em Três Lagoas. Fora isso, a gente tem uma série de outros produtos. Quais são esses produtos? Um que eu gosto de dizer muito é a questão da assessoria jurídica. Imagine que, em média, a afiliação à Associação Comercial custa R$ 70,00. E você tem um advogado para te atender nas horas que você precisa, para pequenas demandas, evidentemente. Essa é uma questão importante. Além de plano de saúde, cartão de alimentação, parceria com cartão de alimentação, parcerias com empresas, com a Prudential, para seguro de vida. O que mais a gente pode dizer? Uma série de parcerias com empresas para desconto. Uma série de outros benefícios que a gente poderia elencar aqui, que servem ao empresário. Temos também uma parceria para crédito. Um negócio muito importante que vocês divulgam muito aqui, a conciliação. Então, para uma empresa de médio e grande porte, a gente tem um trabalho de conciliação que é fantástico. Quem entrou no trabalho de conciliação teve resultado e está muito feliz com o resultado. Nós temos esse produto, que é uma parceria com o Tribunal de Justiça e a Associação Comercial de Campo Grande. Tem feito um grande trabalho entre os lagos. Tem dado muita resposta para quem tem crediário, para quem vende e tem crediário. Tem dado muita resposta. Então, os benefícios são muito significativos em relação ao custo que é pago. Só paga R$ 70,00? Em média R$ 70,00. Em média R$ 70,00. Tem até mensalidade de R$ 50,00 para quem é MEI. Por exemplo, o MEI tem uma palestra MEI todo mês, junto com a parceria com o Sebrae. Todo mês o MEI tem uma... Não só o MEI, mas especialmente o MEI, tem uma parceria com o Sebrae que ele tem uma palestra por mês. Ele pode ser associado ao MEI também? A gente faz questão. A Associação Comercial não é para o grande empresário. A Associação Comercial é para o pequeno empresário que precisa do nosso serviço. O grande, ele tem assessoria jurídica dele, tem assessoria contábil dele. Ele tem o plano de saúde, ele tem o auxílio, por exemplo, dessa questão do seguro de vida. Muito acessível. A Associação Comercial é para o pequeno empresário, é para o MEI. É para isso que a Associação Comercial serve. A gente está desmistificando a questão de que se achava que a Associação Comercial era para o grande empresário. É também, na mesa dos diretores da Associação Comercial, senta os grandes empresários de Traslagoas. Nós temos a Suzana, nós temos o Joaquim Nova Estrela, nós temos a Atílio D'Agosto, nós temos grandes empresários de Traslagoas, neto do Papilão. Mas nós queremos também ter o pequeno empresário de Traslagoas, que é para isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando para encontrar soluções para esses empresários. Mas o que eu queria dizer é que não é isso que me traz o desejo de vir aqui e falar que a Associação Comercial tem esse serviço. Eu gosto de dizer, Ana, que o empresário de Traslagoas deveria estar na Associação Comercial, independente dessa série de benefícios que a gente citou aqui, e que faz muito sentido quando a contrapartida do empresário é aos R$ 70, ele deveria estar na Associação Comercial, porque a Associação Comercial é a representação formal desse empresário. É o canal que faz a discussão entre os seus interesses e a política, o político de Traslagoas, do Mato Grosso do Sul e até nível de Brasil. Isso a gente tem feito muito fortemente. Eu tenho que citar aqui o protagonismo da Associação Comercial na criação da Aliança de Entidades, que, sem sombra de dúvida, é um dos maiores movimentos de organização da sociedade civil organizada em Traslagoas, em toda a história de Traslagoas. Nós temos aí menos de um ano de consolidação da aliança e olha os benefícios que nós trouxemos. Em outubro, nós fizemos um almoço aqui para a senadora, para a ministra Tereza Cristina. Naquela oportunidade, nós apresentamos uma pauta com cinco ou seis demandas que eram das seis entidades, da Aliança de Entidades. Em janeiro ou fevereiro, ela voltou em Traslagoas. Daquela demanda, só não tínhamos resposta para a questão da UFN3. De fato, a gente teve a resposta, mas poucos dias depois caiu. Nós tivemos a resposta, aquela que foi anunciada aqui na Câmara Municipal, você está lembrada. E com relação ao projeto que a gente briga muito, que é um projeto de turismo para o nosso município. Só isso que não as outras demandas estavam todas respondidas, encaminhadas e começando a acontecer, como é o caso da 320, como é o caso do contorno rodoviário, como é o caso da concessão para as ferrovias. Então, a Aliança de Entidades é um instrumento poderosíssimo da sociedade civil organizada para que nós, que não estamos vivendo diretamente a política com cargos eleitivos, possamos colocar aquilo que é anseio da sociedade de Traslagoas. Pois é, Fernanda, você colocou uma coisa que é muito importante, da força das entidades, das associações, porque é o que você colocou. Não tem necessidade, às vezes, de você estar num cargo eleitivo. Às vezes, quem está lá no cargo eleitivo consegue muito menos de quem faz parte desses movimentos. E a gente já viu, em outros locais, a importância dessas entidades, como a OAB, a própria Associação Comercial, aqui em Três Lagos mesmo, você citando isso como exemplo. Então, quando você quer, vocês estão ali unidos, dá certo. Vocês mostram que tem força. A cobrança, ela é fundamental quando essas grandes entidades se unem ao que vocês estão fazendo em Três Lagos e ao que faltava, inclusive, para a Associação Comercial. Eu me recordo que, assim que você assumiu, eu até questionava vocês justamente sobre isso. Mas em Campo Grande, a associação é tão forte, briga, tem uma representatividade aqui em Três Lagos. Por que não? E é isso que é o caminho, porque a gente tem grandes empresários na cidade e é por meio de uma entidade, por meio da união de esforços, que vocês vão conseguir resultados. Eu tenho me surpreendido com o potencial da aliança, tenho me surpreendido, tenho muito orgulho de ter sido um dos protagonistas para a criação disso. O próximo passo já tem um trabalho muito forte acontecendo paralelamente em cada uma das entidades, especialmente a Brasel, fazendo um trabalho fantástico junto, e a Age também, fantástico. O Integra Costa Leste, que também faz parte, fazendo um trabalho fantástico nos quatro eixos que tem lá, que é o turismo, desenvolvimento econômico, saúde e educação. Um trabalho que envolve outras lideranças de outros locais. E o que a gente tem percebido é que nós precisamos viver agora um momento de estruturação das nossas entidades, e é por isso que eu estou aqui, para convocar os empresários que acreditam que isso pode dar certo, e se filiar à associação comercial, de pagar uma mensalidade para apostar em uma entidade que já mostrou que pode dar certo, que já mostrou que é liderada por pessoas que têm boas intenções, pessoas que dão resultados. Não estou falando de mim, estou falando da minha diretoria. Então, agora, nós estamos nesse momento aqui, conclamando os empresários de Itras Lagoas, para que venham para a associação comercial, porque nós podemos, a partir das nossas entidades, fazer a mudança nessa cidade. A aliança de entidades também tem mostrado muito que isso pode dar certo. E aí, depois que a gente estruturar nossas entidades, o próximo, mais as nossas entidades, o próximo passo é criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Itras Lagoas, que é uma ferramenta que já está acontecendo nas principais cidades, que não tem nada a ver com prefeitura, que não tem nada a ver com o governo, mas que tem dado muito resultado. Que bacana esse conselho, interessante. Eu estava falando na força de vocês, eu me recordo que na época da UFN3, da paralisação dos empresários endividados, a associação comercial, que encabeçou, inclusive, realizou várias audiências, contratou advogado para dar suporte para essas pessoas, aí mostra a importância de você estar associado, de você ser filiado. A gente vê, por exemplo, o Sinted, eu sempre digo que é um exemplo de sindicato, representa muito bem a sua categoria, é um sindicato forte. Então, quando é sério a entidade, ela mostra que tem força, o sindicato mostra que tem força, a associação mostra que tem força. Esse trabalho foi desenvolvido especialmente pelo Atílio e também pela Glaucia, que no momento eram os presidentes da associação, foram os presidentes da associação comercial nessa época. A associação comercial tocou uma ação, uma ação junto com o Ministério Público aqui contra a Petrobras, travou, bloqueou os 36 milhões que eram referentes aos empresários de Tras Lagos, fez um trabalho fantástico de auditoria, juntamente com o Judiciário, para entender qual que era de fato a planilha e o saldo devedor da Petrobras contra o Tras Lagos e tocando a ação até o último momento. Isso foi muito importante. Hoje, alguns empresários, inclusive, já começam a receber. E assim, não é dentro da nossa ação, mas sem sobra de dúvida nós fomos importantes no sentido de tensionar essa questão. Bom, quando você tem uma categoria que te representa, né? Você sozinho é uma coisa, agora você unido é outra coisa. O exemplo já da nossa gestão foi a questão da manifestação que nós fizemos em relação ao hospital, né? Naquele momento que o hospital, a gente precisando do hospital, a associação comercial brigando muito dentro do comitê, junto com outras entidades, para que o comércio pudesse minimamente se manter funcionando, se manter de pé, para que os empregos dos nossos colaboradores e a receita dos nossos negócios pudessem se manter de pé. E aí o hospital praticamente pronto e a gente não via nenhum movimento no sentido de fazer isso virar realidade. Então, naquele momento, nós organizamos a maior manifestação não partidária da história de Tras Lagos, né? Como mais de 350 veículos, né? Sem dar um pingo de combustível para ninguém, só chamando pelas redes sociais, fizemos junto uma grande manifestação, né? Isso, sem sombra de dúvida, mexeu lá em Campo Grande, para que o hospital também pudesse dar uma acelerada nesse processo, para que a gente pudesse agora estar na última fase aí já de implantação do hospital. É isso, gente. A sociedade unida faz toda a diferença. Vocês podem ter certeza disso. E hoje a gente fala diretamente para você, empresário, para você que é MEI, microempresário, que quer ter sua representatividade, quer participar das reuniões, receber, inclusive, palestras, capacitação, ter esses serviços que o Fernando falou no início, basta entrar em contato com a Associação Comercial. Qual que é o horário de funcionamento, Fernando, da Associação Comercial? Das 8h às 17h30, sem intervalo. Não fecha para o almoço também? Não. Então, se você quer buscar algum desses serviços, quer ter mais informações, é só entrar em contato na Associação Comercial, que está em frente ao rodoviário até hoje. Isso mesmo. Aquele prédio ali, né? É, o prédio próprio nosso ali na frente da rodoviária. Hoje reformado, tudo bonitinho, né, Fernando? Qual que é o telefone para contato, Fernando? 3509-1700. 3509-1700. 3509-1700. É o telefone da Associação Comercial. Você que está ouvindo, se interessou sobre algo que o Fernando disse, né? Ter algum desses serviços, advogados de graça, enfim, participar desses movimentos, entre em contato com a Associação Comercial, faz toda a diferença. Fernando, a gente quer agradecer pela sua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer o apoio, né? O Grupo RCN sempre tem sido apoiado muito as iniciativas da Associação Comercial. A gente entende que o Comércio Forte também fortalece os negócios de mídia de Traslagos. É nisso que o grupo se baseia quando estende o apoio para a gente. Nunca deixou de apoiar a gente. Tenho que deixar isso aqui registrado. E dizer que a Associação Comercial e agora até mesmo as outras entidades que estão vinculadas dentro desse grande projeto que é a Aliança de Entidades, a gente está há pelo menos três anos rodando, discutindo e conversando para tentar entender o que é que deu certo a nível de Brasil. Então, a gente tem feito benchmark, tem saído de Traslagoas e ido a outros lugares e hoje a gente tem a perfeita convicção do que pode dar certo em Traslagoas. O único obstáculo que existe entre a gente fazer acontecer em Traslagoas, aquilo que pode mudar a nossa sociedade, assim como mudou outras cidades do Brasil, é a falta de estrutura das nossas associações. Então, nesse momento, eu quero aproveitar você, empresário, que está ouvindo essa entrevista e dizer para você, nós estamos num processo de estruturação da nossa entidade. Nós estamos num processo de finalização de uma história onde vai transformar a Associação Comercial, uma das mais antigas entidades de Traslagoas, com 95 anos, de fato, na casa do empresário de Traslagoas. E a única coisa que falta isso para acontecer é a sua presença na Associação Comercial. A Associação Comercial vai chegar até o seu negócio. Eu gostaria que você dissesse sim para a Associação Comercial.